Fala, fala galerinha! E aí, esse é o Sal. Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio trazer mais uma vez uma resenha dupla. Hoje eu vim comentar um pouquinho sobre o meu ponto de vista com relação a O Ano em que a gente se sinta, da maravilhosa Shonda Rhimes. E foi um livro que eu li bastante rápido, é um livro bem fluido e eu vou fazer diferente. Eu vou trazer cinco citações aqui dela, que meio que foram muito marcantes no livro. E pra mim, contextualizam bastante ou sintetizam muito o que é o livro. Pra quem não conhece, Vogue é um livro que ela fala sobre o ano em que ela decidiu que ela passaria a aceitar mais as coisas e falar sim. E ela traz em capítulos cada coisa explicando o que ela quer dizer com esse sim ou se permitir mais e coisas desse tipo. Mas todos precisamos reconhecer que o nosso modo não é o modo. Esse livro fala muito sobre isso, da gente respeitar as pessoas, da gente respeitar a opinião das outras pessoas, da gente entender que as pessoas são diferentes e que a nossa verdade não é a única verdade. Mas com a citação que eu trouxe, ela meio que explica o que é esse sim. E ela diz... Esse sim diz respeito a se permitir mudar o foco do que é uma prioridade. E é algo que é bom pra você, o que faz você se sentir bem. Então esse livro é muito sobre se permitir, é entender o que lhe faz bem, o que lhe faz feliz. E aceitar isso, é reconhecer, não, isso me faz bem, então eu vou me permitir, independente do que eu acho que as pessoas vão achar sobre isso, também é importante esse ponto, basicamente procurar a felicidade ou se sentir bem consigo mesmo. A próxima citação, ela vai trazer o não. Então ela fala que... Perder-se não é algo que acontece de uma vez. Perder-se acontece com o não de cada vez. Não sair essa noite, não a colocar o papo em dia, com aquela antiga colega de quarto da faculdade, não ir a uma festa, não sair de férias, não a fazer uma nova amizade. Perder-se acontece meio quilo de cada vez. Então esse livro também fala muito sobre isso e ela também traz várias situações de que ela não se permitiu e de que ela, muitas vezes até por medo, acabou falando não e ela diz que ela foi se perdendo e foi se isolando do mundo por causa desses não. Na próxima citação, ela fala sobre conversas difíceis, que foram coisas que ela se permitiu, que era uma coisa que ela simplesmente negava de cara, mas nesse ano ela se permitiu fazê-las. Então ela fala que... Por que não importa o quanto uma conversa seja difícil? Sei que do outro lado daquela conversa difícil está a paz, o conhecimento. Uma resposta é entregue, caráter é revelado, tréguas são formadas, mal entendidos são resolvidos. E esse foi um dos sims que ela resolveu mudar na vida dela. Na próxima citação, ela fala um pouco sobre representatividade que ela traz... Quem conhece o trabalho dela sabe que ela traz muito isso para as séries que ela produz. E ela fala que a meta é todos deveriam ligar a TV e ter a opção de ver alguém que se parece com eles e que ama com eles. Então é importante quanto todos deveriam ligar a TV e ter a opção de ver alguém que não se parece com eles e que não ama com eles. Talvez, então, aprendam com essa pessoa. Então ela reforça a ideia de que a gente tem que ter a maior diversidade de pessoas possível na TV. Justamente para que pessoas possam se reconhecer e que pessoas que ainda não se reconhecem possam aprender e principalmente respeitar as diferenças. Outra citação que eu achei pertinente trazer foi... Meu final feliz não é igual ao seu final feliz. E o seu não é o mesmo que a minha irmã de Loris e minha irmã Sandy ou Zola ou Bessie ou Gordon. Todos têm a própria versão. É lógico que todos esses sims que ela trouxe aqui podem variar ou podem ser adaptados. E ela deixa isso muito claro, mas ela traz esses exemplos justamente para que algumas pessoas possam se identificar e possam se permitir também. Eu gostei bastante da escrita dela pela questão da contextualização. Foi uma coisa super gradual que ela explicou desde o iníciozinho de onde surgiu a ideia. Outra coisa que ela fala muito aqui também é sobre corpo. Você se sentir bem com o seu corpo. Era uma coisa que incomodava sem que ela percebesse, mas a partir do momento que ela pensa em mudar, ela passa a se ver melhor e se amar mais. Então essa permissão também tem uma questão física, de aparência, digamos assim. Mas que fez ela aumentar a autoestima dela e que fez muita diferença na vida dela. Outra coisa que ela fala muito também é sobre reconhecer não só o próprio trabalho, mas o trabalho das outras pessoas. Que a gente precisa se ajudar. E que é normal, não é porque você é uma mulher poderosa, não é porque você é Shonda Rhimes. Que você não precisa de uma ajudinha ali para cuidar das crianças ou para fazer um trabalho em equipe. E principalmente, juntando tudo isso, é o sim às pessoas de uma maneira geral. É justamente essa diversidade, você aceitar as pessoas se aceitar e se permitir, acredito eu, pelo contexto aqui do livro, ser uma pessoa um pouco mais leve. E também com a vida, lógico, e sempre focando na felicidade e o que lhe faz bem. O meu livro, também de parceria com o grupo editorial Record, é o Pintor de Memórias, o livro de estreia da texana Gwendolyn Womack. Ele vai trazer aqui para a gente a história de Brian e Lins. Brian é um pintor que desde sua adolescência ele tem alguns sonhos que para ele é como se fossem muito reais. Então ele acha que esses sonhos são memórias. E essas memórias que ele tem, esses sonhos, ele retrata em quadros perfeitos com fidelidade inigualável. E assina esses quadros com o nome de pessoas que ele vê nos sonhos. Interessante lembrar que essas pessoas que ele vê nos sonhos são pessoas reais. São pessoas que existiram na história de verdade. Lins é uma neurogeneticista que trabalha sobre questões de memória, né? Ela está ali tentando descobrir algumas coisas relacionadas a como a memória funciona no organismo. Coincidência, já que é um livro que tinha que ser alguma coisa a ligar a esses dois personagens. Ela também tinha desde sua infância sonhos iguais. Sempre o mesmo sonho ela tinha, que era como um pesadelo para ela. Em que ela acordava com a personagem do sonho, que na verdade era ela, sendo queimada viva. Tinha meio que uma sensação de queimação, sabe? É como se aquilo tivesse realmente acontecido. Um dia eles se encontram numa galeria de arte, que inclusive é onde tem uma exposição de Brian. E eles vão juntos tentar descobrir o que é que está acontecendo com eles. Tentar desvendar o mistério que há por trás desses sonhos. A partir desse momento que eles se encontram, Brian começa a ter novos sonhos com quatro cientistas em 1982. Que trabalhavam com alguma coisa relacionada a isso para a cura do Alzheimer. Então eles faziam alguns testes com a memória de um deles, de um desses cientistas. Para saber o que é que estava acontecendo, né? Para saber até que ponto eles poderiam chegar. Wendley Womack, a autora desse livro, ela intercala muito bem romance e mistério. Que é o que está, né? Que é o que envolve a maior parte do livro. Descobrir o que é que está acontecendo. E tudo isso vai meio que remeter à época do Egito Antigo com referências muito legais. E é aí que entra a parte histórica, que é muito bem associada também à parte científica do livro. Ela aborda temas que são específicos da ciência, mas de uma maneira que o público consegue entender que fica fácil e que não é tão aprofundado assim. Da mesma maneira, é interessante como ela juntou a ficção do livro com a não-ficção da história das pessoas que aparecem nos sonhos dos personagens. Então o livro contém uma boa parte, né? De mistério, como eu acabei de dizer. E a autora vai nos dando pistas ao longo da leitura para que a gente, no final, possa formar uma imagem do que realmente está acontecendo. Uma coisa que me deixou intrigado aqui foi que, no final, ele dá uma ponta para quem tem uma continuação. Ele deixa um cliffhanger que não é muito aberto, então é como se ele pudesse ter uma continuação ou não. Mas se tivesse, seria interessante para responder algumas questões que ficaram pendentes aqui nesse livro. Então é isso aí, galera. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se você se interessou pela história desses livros, acessa aqui no box de descrição o link pelo qual você pode comprar eles. e vai estar ajudando o canal com uma pequena comissão sem pagar nada a mais por isso. Siga a gente em todas as redes sociais e fica ligado no que está rolando por aqui. Valeu! Valeu! Desce o livro! Ah, é, desse aqui, é. Vou fazer miniatura. Miniatura! Me vai ter miniatura! Vai ser onde? Vou fazer assim mesmo, só uma parte do livro. Não, mas aqui? É, claro, deixa eu fazer aqui assim. Tá, ela entrou a tela. Foi bom. Tchau, tchau. 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 Tchau.